Salve, salve, rapaziada! Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Charlie Santos E o vídeo de hoje vai ser uma reação aí, mano Uma batalha polêmica, que gerou uma polêmica Até fiz um vídeo, se vocês não sabem ainda O link tá na descrição, tá ligado? E a gente vai estar reagindo a essa batalha Mas antes, você que tá assistindo, deixa o like, mano Se inscreve no canal, que é muito importante E pode me seguir no Instagram, charlesm02 Pra me acompanhar lá, demorou? Vamos de reação então, família, que é Buddy Punk Mike contra Todd e Black Bora começar então? 3, 2, 1 e... Hoje tem bar, pode sentar Brilha, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na nó, papo papá Sei que a bandida joga bunda na minha cara Hoje tem bar, pode sentar Brilha, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na nó, papo papá Sei que a bandida joga bunda na minha cara Joga a mão pra cima na humildade Vamos ajudar a rota de rima aqui Energia pro Z, vizinho, vizinho da melhor forma Vem, 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 vem Vem, 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 vem Acima Tem outro A mão, 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 a mão Oh oh né, oh oh né Você tá ligado da sua rima que se encaminha Não sabia que entrou Papai Neto ou MC Caveirinha Você tá ligado mano que agora eu faço a rima no porto e beijo no peixe Igualzinho, Caveirinha Igual no peixe, eu sou o tal do MC Caveirinha Sim, mano, só faz as imagens da internet Eu vou te chamar de MC Figurinha Ai, sabe o que é? Por isso que só se ganhar não pode MC Figurinha ai, o que é? O que é? Ah, mano É uma fochura Eu não vou falar que você é cheia Pra não poder ofender a senhora Porque você é muito cheia mano, tá ligado É fato improvisado, é uma agulha séria Olha só mano, tô dando nada a gente, tô retratado Não soubendo, se nem tá fazendo esse vídeo Por isso que na batalha que você tomou o pau E sua cabelinha, não pisar o seu pute na rima Você é um lixo, não pisar na sua moral Tá com a boca forte na rua, figurinha Tá com o figurado Tá com a figuração do roupa, figurão se sai desfigurado Seja decorada E eu vou rimando agora pra tropa Quer falar de figurinha? Eu sou uma guapa do álbum da copa Na moral a rima é na partida Falando no bailão pega as guia Porque aqui no colo a fibria repetida Eu sou uma guapa do álbum da copa Mas eu digo você que rica Eu sou feio mas já diga um pensador Eu sou feio mas faço bonito, não é não? E você não é poesão Eu sou do álbum da copa com a vida E você que entra no álbum da copa Você é sua figurinha repetida Calma aí Winnie, te espere em Sérgio L Você não é feio, é tão fio que é teu bicho Uma pão conta da história pro filho dele Pô, você aqui é paparado Tá com a boca, chega para o seu trabalho Você muito foi amando Por isso que você não bate de frente Por mim que tem que se catar aí Vejo papão só que você não entende a ideologia Pela que ele só vem na madrugada Eu sou filho dela e você sabe que ela é fria Cala sua mão aqui longe, minha oportunidade Quer eu passar a visão, fica disparaçada E não tá rindo, tá rindo mais nada Vou pegar a visão, fica na sua caminhada Isso aí, pessoal Tá rindo pro pelo Ai, 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 ai Tá nem esperando a rote aí do Bud Mike, tá ligado? Claramente Eu vou falar mais depois Vamo lá Por ali derrima, barulho para Mike, Buddy Punk O E.T.B.O.K.E. Tá bem distribuído, vamo lá Mãos pra Mike, Buddy Punk Mano Tá olhando aí, Neldo Mãos pra Willett Black 1 a 0, Mike, Buddy Punk Certo, quem terminou começa Vamo jogar, vai viver essa desgraça Jogar a mão pra cima É a campada 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 Agora eu vou dizer porque minha rima é infama Até quando tem feia na minha cara Mas o importante de tudo é que da minha rima e da cama não reclama A cara do Mike Falou de caveirinha na improvisação Tô rimando caveirinha Tô rimando caveirinha Tô rimando caveirão É treta Ela vai perder e vai falar Eita Engraçado, meu mano Rimando caveirão Mas soltou calor nos danos Aí em sua roupa Tensando rima raga Fica quieto E para de palhaçada Aaaaah Todas mulheres vão embora Quando tu deita na cama Até ela chora Porra, tô tocando chora Até dentro da cama É um bagulho muito sério Mas Isso é um chão Amanhã eu digo Que toddy não é macho Faço a mina chorar Mas faça ela chorar por baixo Aaaaah 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 Aeee Tá bom, tá bom. Vai, tá bom, madrô. Então, não foi o nome, a gente não vai considerar, infelizmente, quem grita terceiro vai ter que gritar mais alto pelo voto de quem você tá, né, mano? Não, 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 não. Tá de um a zero pra Mike e Budpunch, tá ligado? Pra dar terceiro o barulho tem que ser maior pra Todd e o Black, tá ligado? Gritar terceiro não vai adiantar tão muita gente fazendo assim. Esses que estão fazendo assim tem que gritar mais pra Mike e Budpunch, demorou? Então, vem, por lá de quem começou? Barulho pra Black e o Henrique. Barulho pra Budpunch e Norco. Terceiro o rádio na casa. Esse câmera, olha aí. Te amo. Aí, você te deu. Vamos lá. Esse câmera, vem, terceiro rádio. Vem. Vamos pra cima. Eita, pô. Segura. Vem. Cheira. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver. Na moral, ela não pegou você porque ela prefere Nescau Aê, no estrate, ela largou você pra pegar no canudão do mate Agora eu vou dizer, cê sabe a vida que eu acho é terrível Eu vim do Rio representando as de pé e tenho que abaixar a minha rua leste nível O bagulho é muito sério, o bagulho é impossível Então fica na moral, tava do Rio fazendo merinha com o Marechal Marechal, nesse argumento vem se manda mal Respeita, é mais uma comida de um preto e você que há tantos anos aprendeu a rimar com o gueto Arrimar com o gueto, e por isso que eu vou rimando aqui no enredo Merinha com o Marechal, agora eu vou improvisar Mas foi uma homenagem, então quem tava lá? Na moral, depois diz que respeita o rap nacional Venha com o Marechal, por isso eu adivinho Eu fechei com o Marechal, e te matam em só caminho Me matam só pra mim, entendeu? Foi nesse caminho que tu se perdeu Aí meu mano, eu mostro pra ceder Eu respeito o rap nacional, só que eu respeito você Perdeu, o que aconteceu? Você não entendeu, e nem confineu Se ela se perdeu, minha guia vem de Deus Só que no canto é sangue, sangue preta é sonho de Deus Muito barulho pra essa batalha, salta a voz galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Por ordem que é rima, é barulho para a mão de Punky Maker Mais uma vez Vamos nas mãos Mike e Buddy Buck, mão pra cima Black e Buddy Buck, mão pra cima Pega a visão, pega a visão Os dois aqui, deu mais pra cá, tá ligado? Pode reparar, com os dois lá, deu mais pra lá Vamos decidir Repara lá, repara lá De novo Mão pra cima pra Black e o Inic, vai Segura, segura Segura, segura, segura Obrigado, bate Mão pra cima pra Buddy Buck e Mike É difícil, tá ligado? Tem muita gente ali, mas eu não só queria, tá ligado? Não tá tudo Segura aí, segura aí Mike Segura, Mike Buddy Buck, vai, segura aí, vai Segura, segura Vem Eu queria ter um fã desse que corresse em volta da roda pra levantar a mão pra mim Duas vezes ainda Porra Isso que é amor, hein? Mano, é o seguinte, vai no grito de novo, vai no grito de novo pra essa porra E vocês me ajudam, hein, mano Vocês me ajudam aqui Barulho para a Punky Maker Winit Black No grito, Winit Black Fira aí, tá ligado, tá ligado Senta aqui Senta aqui, tá ligado Senta aqui Na moral, é minha opinião de cada um Mas todo mundo que tá aqui, ninguém tá de brincadeira, certo? Se tem, se quer ouvir falar de feiura, mano Se quer ouvir falar de feiura, mais ideia Vocês vão pra internet procurar pelo Pineto, caralho Mas tá fazendo rap, sacete Cê acha que nós queremos ouvir essas merda? Eu vim de Adema, né, aqui do lado, não Quem não condiz, quem acha que ganhou Bota pro outro, eu não tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra fazer a minha Mas se você for de panastada, você tá Concordo, mano É isso Pra mim, mano, dois a zero Eu quero que contas mal Ô, mano, calma aí, olha só Olha só Você, ô, mãe Porque tudo respeito já passou, tá ligado, mano Mas aí Então, mas eles não foram honestos, tá ligado A fraternidade não foi honesta Eu sempre respeito ao fone de vocês, tá ligado O grito foi maior Nós somos os mestres de cerimônia, tá ligado Nós estamos aqui pra fazer esse lado aí Infelizmente, tá ligado Quem não concorda, mano Infelizmente A gente não pode fazer nada Você é o mestre de cerimônia De acordo com os gritos que vocês estão dando, mano Tá ligado, mano É só isso, mano É só, mano Sabe que o cara tem direito de pedir mão A gente tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado, mano Não tem nenhum besta aqui, mano Sacou? Máximo respeito aos fone do Mike Mas eu pode ir black Aí, família Vou passar a minha visão, tá ligado O que eu achei da batalha Eu achei a batalha muito foda Tipo Muita rima Muito papo reto Muita gastação Papo reto de um lado Gastação de outro Dois estilos diferentes, tá ligado Um é estilo do Mike Outro é do Buddy Puck Mas, mano Pra mim Deu dois a zero, tá ligado Primeiro e segundo round ali O Mike e o Buddy Puck ganharam E daí teve uma influência Por meio do apresentador Eu achei que teve, tá ligado Minha opinião Isso aí O que eu acho Particularmente Eu achei que teve uma influência Porque, tipo assim Já que era pra fazer a votação Ele, tipo Ao invés de fazer assim Ah Barulho pra cima do Mike e Buddy Puck Ele pegou e falou assim Ah Pra dar terceiro Você tem que votar no Black E na Todd, tá ligado Isso aí meio que influenciou A plateia votar na Black e Todd Eu não sei se ele fez isso de propósito Creio que não, tá ligado Mas isso influenciou Pra que desse terceiro round Na minha concepção Mas o terceiro round Claramente A Black e Todd ganharam Tá ligado E, mano Eu ouvi aquela parada Que teve no Buddy Puck Os caras falaram Que deram muito mais mão e tal Que ele até falou Pode pegar a visão aí No que ele falou Na hora de fazer a votação Tinha muito mais mão Pra mim e pro Mike Nítido Mas preferiram fazer a contagem Quiseram fazer a contagem Até aí, beleza Na hora de fazer a contagem Por causa de cinco pessoas Que foram tentar dar a volta Isso aí foi o que eles falaram Que viram Eu não vi isso também Sendo muito sincero Disseram que Uma galera levantou a mão Pra mim e pro Mike Enquanto eles estavam contando E Tava dando a volta Pra aparecer em outro lugar E levantar a mão de novo Sacou? Eles disseram que Tinha uma galera fazendo isso Por causa de cinco ou seis Enfim A quantidade de mão Sendo bem sincero Quem tava lá viu A gente ganharia De qualquer forma Sem aquelas cinco pessoas ali Ou não Fazendo aquilo Sacou? A questão foi que No final da batalha O Inity pegou o microfone E começou a falar Um montão de abobrinha Começou a falar umas paradas Que rima de gastação Que Ela tá lá Pra dar o papo reto Que quem quiser Ficar ouvindo Gracinha Vai pra casa Assistir vídeo Do Felipe Neto Umas paradas assim Totalmente Sem sentido Sacou? E eu achei Uma falta de postura Ridícula Atitude ridícula Eu não peguei o microfone Ali pra falar Também pra responder Primeiro Pra não me descer O nível E segundo Por respeito A batalha da aldeia Sacou? Desci aqui pra comer Uma parada Que eu tava cheio de fome Cara Batalha de MCs Batalha de MCs É um Contra o outro É batalha de sangue É gastação É zoação A batalha de MCs Vem disso Vem do repente Caju e castanha Um zoar o outro É rima engraçada Batalha de MCs É isso Quer ficar de Falando abobrinha Querendo falar Palavrinha bonita Liga pro Marechal Vai pra batalha do conhecimento Porra Não tava lá Não ganhou lá Vai batalhar no conhecimento Porra Batalha de MCs É gastação É falar merda É isso É um zoar o outro Todo mundo tem Cada um tem sua vertente Um vai rimar mais papo reto Salvador Moleque foda pra caralho Da rima do papo reto Um dos que eu mais admiro O outro vai rimar mais gastação Eu sempre rimei gastação Pô Sempre fiz esse tipo de rima Desde quando eu comecei No freestyle 2010, 2011 Que eu não sei nem o que Que ela fazia da vida dela Nessa época Tenho certeza que batalhar Não batalhava Então Vamos botar a mão na consciência E pensar Só isso só Tá ligado E daí fica complicado Até porque Os caras que tão apresentando Fica até complicado O que fazer Tá ligado mano Porque é Muita gente mesmo Na votação Mas pra mim Deu tipo 2x0 Tá ligado Primeiro e segundo round ali E teve essa influência Da apresentação E em relação Que a Todd falou ali Família Eu não concordo 100% Tá ligado Porque cada um MC tem o seu estilo Tá ligado O estilo deles ali É gastação E isso vai de MC pra MC Mano É batalha de sangue Tá ligado Batalha de sangue É pra rimar Tipo Atacar o outro ali Ou até passar a visão Cada um tem seu estilo O Salvador Como o Budpuck disse O Salvador é um monstro Nisso Tá ligado Então é isso O que eu acho Foi isso Eu achei que O Mike e o Budpuck Ganhou No primeiro e segundo round Só que no terceiro Eles perderam Não era pra ter Terceiro Tá ligado E o apresentador Teve uma influência Pra dar terceiro round ali Tá ligado Essa é a minha opinião E tipo Não concordei muito Com o discurso da Todd Quando ela falou Que criticou os estilos Dos outros MC Tá ligado Então é isso Família Essa é a minha opinião Se você viu Esse vídeo Gostou Deixa aquele like Pode me seguir No Instagram CharllesM02 Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar Com seus amigos Demorou É nóis família Comenta aí o que vocês acham Tchau